O que é que você vê de pior e de melhor nesse plano Bolsonaro-Guedes? Olha, esse plano Bolsonaro-Guedes, antes de mais nada, é um engodo, né? É um engodo para os que acreditavam que o Bolsonaro seria liberal na economia. Liberal nos costumes e retrógrado nos costumes, na verdade, ele sempre foi. Fez um casamento de conveniência ali com o Paulo Guedes. Para ele foi uma maneira boa de conquistar, digamos, a Faria Lima e parte da elite brasileira. E as pessoas quiseram acreditar. Quando eu digo quiseram acreditar, é pelo seguinte, se você olha o histórico do Bolsonaro, é consistentemente antiliberal. Bolsonaro votou contra o Plano Real, Bolsonaro votou contra as reformas, Bolsonaro votou contra as privatizações da época do Fernando Henrique. Enfim, sempre foi um representante classista, representava um certo grupo de interesse no Congresso, nunca teve presença política efetiva, nunca teve experiência administrativa efetiva, criou essa noção de que ele era o salvador, era o messias. Tem uma certa propensão do povo brasileiro acreditar na coisa messiânica, mas ele, na verdade, galvanizou um sentimento anti-elite, a noção que está tudo errado, as elites estão erradas, etc., em favor dele, e a noção que ele seria a salvação. O mercado financeiro foi bom. Então, tem o Paulo Guedes do lado, Paulo Guedes fala com a fé de um pregador evangélico, em defesa do liberalismo, e fala com uma enorme autoconfiança e assertividade. Para quem quer acreditar, é fácil acreditar. Paulo Guedes gerou uma narrativa errada. A narrativa era o seguinte, o Brasil sofreu até hoje que só teve social-democracia. FFHC, Lula, Dilma, Temer, tudo meio igual, Sarney, tudo social-democracia, desde a democratização. A novidade era os verdadeiros liberais chegarem no poder, e isso iria transformar o país. Uma visão falsa, liberais no governo nunca faltaram, começando, nem vou falar de mim, mas teve Armínio Fraga, Pedro Malan, Gustavo Franco, Joaquim Levy com a Dilma, Marcos Lisboa com Lula, pensadores liberais na economia nunca faltaram. O problema todo do Brasil é outro. Então, ele criou essa falsa narrativa, essa narrativa simplista. As pessoas acreditaram nessa narrativa simplista e acreditaram na vinda de um messias, de fato. Aconteceu que líderes populistas autoritários, como a gente viu com o Trump ou com o Orban, eles são autênticos. As pessoas acham que eles são os políticos tradicionais, que contam uma história durante a eleição e quando chegam no poder fazem outra coisa. Não, não, eles chegam no poder e fazem exatamente aquilo que eles disseram que iam fazer. Eles são coerentes. A autenticidade, que é vista frequentemente como uma virtude, no caso do Bolsonaro, ia ser vista como um alerta. Ele está sendo autêntico. Ele sempre defendeu os regimes militares. Ele falou que queria fuzilar o Fernando Henrique por causa da privatização da Vale do Rio Doce. Ele votou contra todas as reformas importantes do país. Ele defende um torturador. Ele falou várias vezes em público, queria fechar o Congresso, fechar esse Parlamento, o que as pessoas acharam que ia ser diferente, que ele ia agir ou mudar quando chegasse ao poder. Ele realmente é um sentimento autêntico e criou uma ilusão. Parte do país, assim, preocupado em não ter o lulismo de volta, quis acreditar numa ilusão, os partidos de centro se fracionaram e estamos vivendo essa tragédia que nós estamos vivendo. Não pôr o alerta. Eu fiz várias entrevistas a respeito, escrevi artigos, enfim.